Jornal da Manhã. Ouça agora na Fusão FM. Cadeia sem censura, Rádio Notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar, Cadeia sem censura, Rádio Notícia. Olha, uma boa tarde pra você que está acompanhando aí a Fusão FM ponto com através do seu computador. Uma boa tarde pra você que está aqui no estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, você que está na Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, você que está no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do nosso Brasil ou em qualquer parte do mundo, uma boa tarde pra você. Eu sou o Ricardo Alexandre e hoje é quarta-feira, dia três de dezembro do ano de dois mil e oito. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cadeia sem Censura. Olha, no programa de hoje você vai ficar sabendo que as prostitutas brasileiras deverão se encontrar nesses próximos dias no Rio de Janeiro. É, elas querem ter o direito trabalhista reconhecido em carteira. Daqui a pouco todos os detalhes pra vocês. E ainda no programa de hoje, campanha antecipada, o melhor prefeito do Brasil eleito já duas vezes, o melhor prefeito do Brasil, Beto Richa, já é candidato ao governo do estado do Paraná. Daqui a pouco todos os detalhes pra vocês. E ainda, justiça condena Daniel Dantas a dez anos sem prisão imediata e ele ainda tem o direito de recorrer da decisão judicial. No país pode tudo chamado Brasil, né? Nesse país vale tudo. Daqui a pouquinho também pra vocês, olha o golpe do INSS, hein gente? Depressão dá dinheiro. Médico e funcionário da Secretaria de Saúde estão entre os cinco presos pela Polícia Federal durante uma operação que acabou tirando aí de circulação pessoas que lesavam o INSS. Essa batida que você ouviu agora aí é uma das portas do estúdio que foi fechada pela força do vento. Olha, vamos aqui ó, daqui a pouco cachorro causa acidente, homem fica gravemente ferido. E ainda no programa de hoje, motoboy é executado, rapaz desaparecido há cinco dias, foi encontrado morto ao lado do corpo, o capacete da vítima. E ainda, garota é assassinada com dois tiros na nuca, vigilante de posto de gasolina, é trucidado na capital do estado do Paraná. E ainda, fraude complica despachante, é? O Juracy, ele fazia autenticações falsificadas de veículos que deveriam ser periciados no Detran e delegacias especializadas em veículos. Policiais descobrem túnel de Natal no xadrez da delegacia de furtos e roubos aqui em Curitiba. Pai e filho nasceram para o mundo do crime. Filho e pai, eles gostam de andar juntos, inclusive em tráfico de drogas e homicídios e assaltos no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Alô, muito boa tarde pra você, agora são quatro horas e cinco minutos. Está no ar o Cadeia Sem Censura. Deixa eu trazer aqui uma informação pra você, é, a respeito do programa. O titular do programa Cadeia Sem Censura, Luiz Carlos Alborguete, hoje está ausente do programa, ele que está fazendo alguns exames médicos, passando aí por vários exames no dia de hoje, uma bateria de exames na verdade, ele que fez uma cirurgia há alguns dias atrás e agora é claro como toda cirurgia necessita de exames complementares, exames pós-cirúrgicos, né? E é isso que ele está fazendo no dia de hoje, cuidando da saúde, o titular do programa Luiz Carlos Alborguete que deverá voltar amanhã a partir das quatro horas aqui na Fusão FM ponto com pra todos vocês no Brasil e também em todo o mundo, ok? Hoje eu vou levando o programa aí, Ricardo Alexandre, já vou avisar já de começo, não quero extinção de saco nesse tal de Orkut, se começar de em, ai, porque o mestre, ai, ele não tá, ai, o Ricardo Alexandre, eu mando todo mundo é a puta que pariu. Mas é rapidinho, pra mandar todo mundo aí a merda. Então não, se for postar alguma coisa nesse tal de Orkut aí, escreva coisa bacana, coisa que venha a valer a pena você ouvir, sabe? Porque se, e lê, porque se for pra postar besteira aí nessa porra de Sr. Put, nem entra no ar, nem entra aí no tal do Orkut, nem se preocupa em entrar, entendeu? Não vem me encher o saco não, que aqui o buraco é mais embaixo, entendeu? Aqui o buraco é mais embaixo, já tem uma galera aí? Eu espero que a galera saiba se comportar aí, viu, vejo? Porque isso aqui não é o programa cadeia de antigamente, não. Não é o programa cadeia de antigamente da, da, como é que eu não era o nome da rádio aí? Cadeia, web rádio. Né? Naquela época mandavam uns troços no Orkut aí, ó, e xingava eu, xingava o Orguete, xingava o Pablo, xingava... Se me xingar e eu der de cara com o caboclo um dia, tá morto. Eu vou pra porrada com o caboclo. Ah, que que é isso, mano? Um dia um tal de, é, esqueci o nome do cara, me xingou pelo Orkut, vinte dias depois veio aqui. Ah, eu vim visitar vocês, falei, ah, você que me xingou? Falei, xinga agora. Não, eu não te xingo agora. Falei, xinga agora pra você ver, se eu não coloco isso de cabeça dentro daquele vaso ali. Cara folgada, né? Então, boa tarde a todos vocês que estão aí no nosso Orkut. O Iocurt, como fala o Alborguete, no MSN. Boa tarde pra todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia, eu espero que vocês gostem do programa. Olha, o... Deixa eu falar do Beto Richa primeiro? Porque o Beto Richa, gente, ele foi eleito em duas situações, o melhor prefeito do Brasil. E isso, ele conquistou, não por ser jovem, né? Porque na época da campanha, você só via a mulherada, ai, eu vou votar no Beto Richa, ele é tão bonito. Ai, nossa, é um gato esse Beto Richa. Mesma história do Collor, quando foi presidente, lembra? Do Fernando Collor de Mello? Votaram no Collor só porque ele era bonito, era piazão. E o Beto, a mulherada também, esse ano, extrapolou, né? E não queria saber se a primeira dama tava junto ou não, né? Olhavam, olhavam pro Beto Richa com boniteza, não como político, né? Mas fato é que ele se elegeu e o Beto Richa realmente é uma pessoa muito, é, é, afeiçoada, um cara que se veste bem, é um cara que, né? Tem um, um, uma certa elegância. E o Beto Richa foi eleito prefeito de Curitiba e duas vezes o melhor prefeito do Brasil. E agora sai a informação de que o Beto Richa já é candidato ao governo do estado do Paraná antecipadamente. Olha aqui, ó, os tucanos que se dedicam a construir a candidatura do prefeito de Curitiba, Beto Richa, ao governo do estado, isso no ano de dois mil e dez, anteciparam a disputa pelo comando estadual do partido, que será renovado em outubro de dois mil e nove, quando termina então o mandato do deputado estadual Valdir Rossoni. Os deputados estaduais do partido lançaram a candidatura do Beto Richa ao comando do partido para evitar que outros nomes surjam no cenário, entre eles o do senador Álvaro Dias e o do deputado federal Gustavo Freude. Até agora, nenhum dos tucanos manifestou-se, né, em concorrer aí a eleição eh estadual do partido, mas o lançamento precoce funcionaria como um antídoto para contra-propostas eh dentro do partido. O líder da bancada tucana na Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, é um dos defensores da condução de Beto Richa, a presidência estadual do partido e até mesmo ao governo do estado do Paraná. Mas nega que o movimento para eleger o prefeito a presidência do diretório estadual esteja relacionado a demarcação de espaços internos. O fato é que eles já já querem o Beto Richa como presidente estadual do partido para que ele ganhe força dentro do partido mais do que já tem e saia candidato ao governo do estado. Se sair candidato ao governo do estado do Paraná com certeza o Beto Richa está eleito e com a maioria dos votos no estado. Pode ter certeza absoluta disso. Hoje se você for em Foz do Iguaçu você ouve falar do Beto Richa, em Cornélio Procópio, em Francisco Beltrão, em Londrina, em Maringá, em Cascavel, em Medianeira, em quase todas as cidades do do Paraná você ouve falar do prefeito Beto Richa. Então eu acredito que se sair candidato ao governo do estado ele tem aí eu acho que a maioria dos votos a seu favor. Parabéns ao prefeito Beto Richa que é com certeza o melhor prefeito do Brasil e não tem pra ninguém. Não tem pra petista, não tem pro PDT, não tem pro PMDB, não tem pra ninguém. Se o Beto Richa sair candidato ao governo do estado é o novo governador do Paraná. E que Deus, aí é outra história, a presidência da república é outros 500, né Pablo? Eu acho que ainda não tem aquela bagagem toda para sair candidato a presidente da república. Mas se fizer, se for eleito governador do estado do Paraná e fizer um bom governo, por que não? Pode ser um nome, né? Lá pra dois mil e dezoito, né? Pode ser um nome para dois mil e dezoito, por que que não? Né? Mas de qualquer forma aí, parabéns ao prefeito Beto Richa, o nosso prefeito que está transformando a cidade de Curitiba, o pessoal tem reclamado muito do trânsito, tem reclamado bastante das vias que estão congestionadas no nosso trânsito curitibano, mas eu digo pra vocês, hein gente? As obras, elas vão embora, elas vão acabar. Logo, logo as obras estão se encerrando, mas o benefício, a benfeitoria, ela vai permanecer para uma eternidade. Então nós temos que ver por esse lado. O prefeito Beto Richa, hoje, deixou a nossa cidade, um verdadeiro caos, por causa das obras, nós não podemos negar isso. E o próprio prefeito não nega isso, né? A cidade está um caos, você não consegue andar no horário de pico aí, você não consegue andar nas ruas de Curitiba, com o seu carro. Mas tudo isso tem um porquê de ser. Ele está arrumando a cidade para que você, nos próximos anos, para que os seus filhos, enfim, para que as suas gerações, elas possam isofluir de uma boa cidade, uma cidade limpa, uma cidade com o melhor sistema de urbanismo do país. Parabéns ao prefeito Beto Richa. Olha, a justiça de São Paulo condenou ontem o sócio fundador do grupo Opportunity, Daniel Dantas. Ele foi condenado a dez anos de prisão por corrupção ativa e condenado também a pagar uma multa de doze milhões de reais aos cofres públicos. O juiz Fausto de Santis, no entanto, não decretou a prisão imediata do banqueiro. Dantas é acusado de tentar subornar um policial com cerca de um milhão de dólares para se livrar das investigações da Operação Satyagarra. A defesa dele nega as acusações. Também foram condenados Humberto Brás e Hugo Chicaroni a sete anos e um mês de prisão. O primeiro terá de pagar uma multa de um milhão e quinhentos mil reais e o segundo uma multa de quinhentos e noventa e quatro mil reais. Assim incomodantas, eles podem recorrer da condenação e liberdade. O juiz de Santis decretou duas vezes a prisão de Dantas, em liminares, e o banqueiro chegou a ser preso por obstruir a justiça, pressionar testemunhas e corromper autoridades. As prisões foram revogadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que em nota ao Ministério Público Federal, informou que o procurador Rodrigo de Grandes discordou das penas que poderá nos próximos dias apresentar um recurso para aumentá-las. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse Daniel Dantas, ele tem todo o governo Luiz Inácio Lula da Silva nas mãos. Todos estão na agenda, estão na caderneta do Daniel Dantas, inclusive o filho do nosso presidente da República. Sendo assim, eu lanço a seguinte pergunta a vocês. Vai ser preso o Daniel Dantas? Vai pagar esta multa de 12 milhões de reais? E de antemão eu respondo a todos vocês. Não, eu não acredito que isso venha a acontecer. Porque nesse país, quem tem dinheiro não vai pra cadeia. Ah, Ricardo, mas o Paulo Mandelli está preso. Ah, rapaz. Ah, mas o Paulo Mandelli tinha dinheiro. Ele tinha. Ele não tem mais. O dinheiro que ele tinha, ele comprou apartamentos, casas, barcos, helicóptero. Ele investiu. E esse dinheiro, esses bens que ele tinha, foram colocados nos nomes dos filhos, né? Da esposa, que não vão vender nem aqui, nem na China. E daí, como é que faz? O Paulo Mandelli foi pra cadeia, mas depois que ficou pobre. Quando era rico não ia, não. Ah, era cinquentinho aqui, cenzinho ali, duzentinho lá, milinho ali, cinco milinho lá, dez milinho a colar. E o Paulo Mandelli ia levando a vida. Ah, agora não. Agora ele está sem dinheiro, está pobre. Agora ele está na cadeia. Agora deixa o Daniel Dantas ficar pobre também pra você ver. Deixa acabar o dinheiro do Daniel Dantas. Deixa o dinheiro do Daniel Dantas ir pro espaço pra você ver. Ah, no outro dia ele está na cadeia. Mas enquanto ele tiver com esse poderio todo, dizem as más línguas, viu? Dizem as más línguas que o Daniel Dantas, ele é dono de uma fortuna de cento e oitenta milhões de reais, neguinho. Grande parte desta fortuna está em dinheiro, está em cash, inclusive dólares. Aí eu pergunto pra vocês, vai pra cadeia? Ah, que que é isso? Não vai não, né? Se for, é cadeia domiciliar. É prisão domiciliar. Aí é uma maravilha, né? Escolhe lá, diz pro juiz, diz pro juiz assim, ó, doutor, mas claro que tem, Pablo, é domiciliar, é dentro do domicílio, é dentro de casa. Aí vai, é, é, o Pablo perguntou, falou pra até, até computador tem, claro que tem. É, aí ele pega e fala assim, juiz, eu tô morando na cobertura do Copacabana. Hã? E é lá que eu moro, juiz, eu tenho que ficar preso, é, domiciliar. Aí ele fica lá em cima, rapaz, na cobertura, com ele porto, televisãozão de plasma, piscina, é, as menininha fica por tua conta, eu sei que ele é casado. De repente vai a mulher dele lá, né? Aí sobrinha, tal. Eu não sei se vai ter menininha, mas fica lá o Daniel Dantas, vem as pampas. Eu também quero. Hã? Será que dá pra eu praticar alguma coisa aí pra eu ir preso desse jeito também, não? Eu também quero ir preso desse jeito. Hã? Você vai lá pra cima na cobertura, prisão domiciliar, igual um cara aqui em Curitiba. Hã? Um tal de Bertoldo, Roberto Bertoldo, ele é advogado. Foi preso, prisão domiciliar, passei na frente do apartamento do homem, rapaz. É apartamento daqueles que valem um milhão. Hã? Já pensou que prisão boa lá do Roberto Bertoldo? Eu também quero ser preso desse jeito, hein? Pode, sem trabalhar? Com dinheiro no bolso? Pode, mas decretar dez anos de cana pra mim. Que eu fico dentro do apartamento. Hã? Para com isso, rapaz. Sabe, então, são coisas que acontecem nesse país que a gente não entende. O máximo que vão conseguir pro Daniel Dantas é uma prisão domiciliar. Ó, seu Daniel Dantas, o senhor tá dez anos condenado aí, mas prisão domiciliar. E com cinco anos, o senhor ganha a chamada liberdade condicional. O senhor pode sair durante o dia e voltar durante a noite pra sua prisão domiciliar. Tem dinheiro, né? Esse país é assim mesmo. Tudo pode aquele que tem dinheiro, né? Quem não tem, fica aí como nós, né? Não tem problema, não. Olha aqui, ó, deixa eu trazer uma outra informação pra você, porque o Daniel Dantas já cansou, né? Já deu o que tinha que dar também o Daniel Dantas, viu? Cadeia aqui, ó. Cadeia pra pobre, gente. Eu vim falando isso. O Andrade, o Juraci Hermógenes de Andrade, sobrinho, 46 anos de idade, ele foi preso, teve a prisão dele efetuada por policiais do décimo primeiro distrito policial. Suspeito de participação em fraudar autenticações para transferência de veículos junto ao Detran e vistorias de veículos junto a delegacias especializadas. O despachante Juraci Hermógenes de Andrade, sobrinho, 46 anos de idade, que trabalhava no Detran desde 1997, foi preso por policiais do décimo primeiro distrito policial na cidade industrial de Curitiba, região sul da capital do estado do Paraná. Ele estava comandado de prisão decretado desde o final do mês de novembro último. O colega do preso, Edson Vicente da Silva, de 46 anos, também é acusado do crime, só que encontra-se foragido. De acordo com o delegado Gerson Machado, boa tarde, doutor Gerson Machado, titular do décimo primeiro distrito policial, o doutor Gerson Machado contou que o Edson e o Juraci, ambos despachantes, eram contratados para fazer transferência de veículos. Porém, ao invés de utilizar o serviço de tabelionatos, falsificavam autenticações de documentos e reconhecimentos de firma. Como a dupla demorava para dar entrada no processo, as vítimas acabavam reclamando junto ao Detran. A partir daí, o setor de coordenadoria, de inspeção e auditoria passou a investigar os despachantes. As informações apuradas foram repassadas a diversas delegacias e inquéritos policiais foram instaurados aí no primeiro distrito policial, no oitavo distrito policial, décimo primeiro distrito policial, décimo distrito policial e também a delegacia de estelionatos, além, é claro, da décima subdivisão policial de Londrina. São várias vítimas que entraram com reclamações, afirmou o delegado Gerson Machado. A justiça decretou as prisões preventivas dos suspeitos. O Juraci foi detido na segunda-feira e o Edson, infelizmente, a polícia não conseguiu localizar, não. Qualquer pessoa que souber o paradeiro despachante Edson, pode ligar para a delegacia. O telefone do décimo primeiro DP é o quarenta e um trinta e três trinta e sete, trinta e três quarenta e sete, desculpe, trinta e três quarenta e sete, onze vinte e dois. De acordo com o delegado Gerson Machado, o Juraci confessou a participação no esquema, mas alegou que contratava um motoboy para fazer as falsificações. Se você vê a cara do homem, velhinho, cabelinho grisalho, marcas de expressão, de expressão, para todo quanto é lado do rosto, né? Tá bem velhinho, cabadinho. E eu estive lá no décimo primeiro distrito policial acompanhando a prisão dele e a família empolvorosa, viu, rapaz? Porque não tem dinheiro nem pra pagar o advogado. Hã? Não tem dinheiro nem pra pagar o advogado. Aí resultado da coisa, foi pra cadeia, tá lá preso e vai permanecer preso. Mas eu pergunto pra vocês, e se o Daniel Dantas, se o Daniel Dantas, se o Silvinho Pereira, se o Duda Mendonça e todos os José Dirceu, todos os sanguessugas, todos os mensalões, todos os petistas e não petistas também, envolvidos em maracutaias, escândalos e mais escândalos nesse país. Se um deles tivesse entrado na jogada com o Juracir, será que estariam presos? Hã? Essa é a pergunta que eu faço pra você. Você acha que estaria alguém na cadeira? não? Obviamente que não, né? Tem dinheiro? Hã? E mais uma vez eu volto a repetir. Nesse país, se você tiver dinheiro, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Porque aí você contrata um bom advogado e segue alguns meios, algumas brechas que nós encontramos no nosso judiciário e você acaba se livrando, saindo ileso de qualquer situação que venha a te envolver com a justiça. Fazer o que, né? Ai, ai, é a vida. Juracir, você não guardou nenhum aí, Juracir? Você não guardou um trocadinho, né? Um dinheirinho pra pagar o advogado? Agora você vai pra cadeia, vai comer aí marmita fria, vai dormir no chão gelado, mas graças a Deus, né, Juracir, que o nosso sistema carcerário ainda é assim, né? Pelo menos tem marmita pra comer. Quantos trabalhadores aí não tem, né? Tem um chão gelado pra deitar? Quantos trabalhadores estão deitados hoje? No meio do mato aí, rapaz, que não tem uma cama pra dormir, não tem uma casa pra entrar dentro, né? É, e os presos aqui no nosso país ainda tem essa, essa regalia, né? De comer o marmitão. E dias atrás eu estava na delegacia de furtos e roubos de veículos, lá com o meu amigo Costa, que é o superintendente, doutor Itiro Achitame, que é o delegado-chefe, doutor Artendak, que era delegado operacional, agora, se eu não me engano, vai ser o delegado adjunto da delegacia, o doutor Cabral, que é o delegado operacional, Eduardo Cabral. E o outro delegado pulou, né? Quis dar um de moralista e tal, pulou. E agora vai lá pro nono distrito policial, pagar todas as penitências dele. É, não, porque cuidar daquela mulherada lá naquele distrito, é pagar a penitência, bicho. E eu estava lá na delegacia de furtos e roubos de veículos. E chegou o marmitão, bicho, os presos. Vem numa caixa de isopor, tá? Grande. Uma marmita em cima da outra, várias marmitas ali dentro. Quentinha, bicho. Vem fria, não. Vem, não vem quente, quente, quente. Mas vem morninha. Comidinha boa. Aí foram passando, foram passando ali as marmitas. E na hora de passar a marmita pela grade, acabou caindo uma marmita no chão. Pasme os senhores. Arroz, e não é aquele arroz de chinês, não, bicho. Aquele arroz papudo. Sabe aquele arroz pelota? Arroz soltinho. Branco, mas soltinho. Um feijãozão. Me deu até água na boca do feijão. Um feijão branco. Feijão branco, hein, bicho. Mais caro que tem. Feijão preto é mais barato que feijão branco hoje no mercado. Né? Mas um feijão branco bem temperado. Aquele lá você ia gostar. Bem temperadinho. Um hambúrguer. Sabe aquele hambúrguer que você come no x-salada? Sabe? Um hambúrguer. Um hamburgão. Não, aquele lá era fabricado mesmo nas fabriquetas aí, sabe? Aqueles hamburgão. Bem passadinho. Um ovo por cima. Um ovo por cima. E um bocadinho, uma, uma, umas duas colher de um refogadinho de, de abóbora. Abobrinha verde. Isso estava sendo servido aos presos da delegacia de furtos e roubos de veículos. Aí eu pergunto pra vocês. e o cara que trabalha de pedreiro lá, rapaz? Hã? Cara, eu vi esses dias, eu fui ali na, na região de Shangri-La, no litoral do estado do Paraná. E tinha uns prefeitos lá. É, é, uns prefeitos, ó, uns pedreiros. Pablo falou negócio aqui, me tirou concentração. Tinha lá uns pedreiros, você cala tua boca, o garoto de programa. Você cala tua boca, o bunda de pato. E, 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 isso faz programa ali na, o irmão dele tá aqui, como é que é o nome do teu irmão? William. William. O William que chegou lá dos Estados Unidos, foi fazer programa lá, veio a recessão econômica, se fodeu, não ganhou nem por fome, falou deixa eu voltar pro Brasil, que lá a crise não chegou ainda. Né? Aí tá aí. E tal. E chegou no carro ali, cheio de marra. Aí eu sou garoto de programa mesmo, você quer fazer um programa? Falei, sai pra lá, ô, bichaça. Fica aí, sábado. Quero não, obrigado. Então, é, é o seguinte. Aí tinha uns pedreiros lá em Shangri-La, no litoral do Paraná. Seis, por Deus, cara. Os caras estavam no horário de almoço. E como era na casa onde eu fiquei, o dono da casa foi conversar com eles pra passar o serviço, o que que ele queria que fizesse no muro. Né? Que eles estavam fazendo o muro e um puxado de uma galá, de uma garagem. Aí ele foi conversar com eles e eles estavam almoçando. Acredite se quiser. arroz, farinha, feijão e um muidinho de couve por cima. Rapaz, os pedreiros que estavam trabalhando no sol, sustentando ali a, 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 o alimento da, 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 da família, garantindo ali o pão de cada dia dos filhos. Não tinham um ovo dentro da marmita. Um ovo não tinha dentro da marmita. Enquanto que na delegacia de furtos e roubos de veículos e tantas outras delegacias. O que que é? Pelo amor de Deus. O que que é? Que eu quero ver também. Ah, viz de Santa Maria, viu? E, 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 não, viz de Santa Maria é vocês. Vocês não podem ver ninguém passar na rua, vocês estão na janela. Vamos fazer um programa aqui, gente. Isso aqui é um lugar sério, um lugar de trabalho. É onde eu ganho meu pão de cada dia, mãe. Pelo amor de Deus. E, 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 então, é, 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 o que acontece? Os presos da delegacia de furtos e roubos de veículos comendo arroz, feijão, ah, 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 hambúrguer, ovo e cenoura refogadinha, cenourinha verde e refogadinha. Cenoura não, é, 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 é abobrinha verde e refogadinha. Enquanto que os pedreiros lá estavam comendo arroz, farinha, feijão e um bocadinho de couve. Então, revolta, cara, você saber que num país como o, como o nosso Brasil, que tem tantas riquezas, não vem dizer pra mim que o nosso país não tem dinheiro, que o nosso país não é rico. É rico, sim, senhor. Acaba com os ladrões. Acaba com esse povo de Brasília que só quer saber de roubar pra você ver quanto é que vai sobrar no final do mês nos cofres públicos, rapaz. Chega lá em Brasília e passa o rodo geral. Chega lá em Brasília e larga o aço naqueles caras lá, abai. Mete o exército com o canhão, com o fuzil e o diabo a quatro lá dentro pra você ver se não acaba lá do ar, abai. Pra você ver se não vai sobrar dinheiro nos cofres públicos, cara. E eu não entendo como é que um país como esse, o cara que cometeu crimes, o cara que roubou, matou, estuprou, sacaneou a família brasileira, ele come melhor do que o pedreiro que trabalha dia e noite pra sustentar a família de marido de maneira decente. Ah, mas a culpa é, 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 é do, do, do delegado da delegacia que permite entrar alimento desse jeito. E não permita o delegado entrar essa marmita lá dentro pra ver o que que acontece com ele. No outro dia ele tá dividindo a cela com o preso. Agora, o cara que cometeu um crime, tá fudido, tá dentro da cadeia, ele tem o direito de comer bem. A própria lei diz, todo preso tem o direito a fuga. É um direito do preso tentar fugir. É um direito, tá na lei, tá no Código Penal Brasileiro, bicho. Tá ali escrito, todo preso tem o direito de tentar a sua liberdade. Não sei, mas tá escrito lá, que o preso tem direito de tentar a liberdade. Aí vai dele se ele vai conseguir ou não, né? Tem uns que conseguem, tem outros que não conseguem, não tem pra pagar. Então é o seguinte, vamos aqui, o cara tem o direito. E tá escrito lá, que todo detento tem que ser tratado como cidadão. Tem direito à alimentação, à moradia, não, à liberdade de expressão. Tem direito de ter um lugar limpo, higienizado pra ele poder dormir. Então não é culpa do delegado. Culpa é daqueles caras lá que fazem aquelas leis lá, ó. Que fazem a tal da Constituição. Culpa é daqueles caras lá que mexem nessa porra desse Código Penal, que é mais velho do que Deus. O Código Penal que nós temos hoje, chegou antes de Deus. Quando Deus chegou pra fazer o mundo, já tava pronto o Código Penal. Não é Jesus Cristo, não, cara. Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Quando antes de Deus falar, eu vou fazer tudo, os animais, o céu, a terra, tudo em sete dias também, trabalhou esse coitado, viu? Antes dele... Ele chegou pra fazer... Calma tua boca, que é melhor. Ele chegou pra fazer o mundo, já tava feito o Código Penal. É arcaico, rapaz. Não existe. É ultrapassado. Eu penso assim. Tinha que ter uma ilha. Tá bem longe. Lá no raio que o parque. Uma ilha grandona. Tá bem grande. Bem grande. Bem grande. Não, o leão... O que que tem o leão a ver com a história? Pra que o leão? Não, não tem leão, porra nenhuma. Deixa eu continuar. A ilha minha vai ter o que eu quiser na porra da ilha. Porra. Não vai construir. Vai construir a tua ilha lá. Nos Estados Unidos, lá em Manhattan. Onde você tava dando pra caralho lá. Vai lá. Construir lá, né, bicho? Deixa a minha ilha aqui que eu construo ela. Então é o seguinte. Uma ilha bem grande. Não é brincadeira. Eu gostei da história dos leão. Mas vão morrer infectados. Presos tem... Não sabe como é que é. Então, tinha que ter uma ilha. Lá no meio do oceano. Mas bem longe da costa, cara. Aí o cara é preso, pega o navio e leva lá. Na ilha. E solta o cara lá na ilha. Solta lá na ilha. Aí o cara vai falar assim... Mas eu vou ficar aqui na ilha? Vai. Você vai ter que subir no coqueiro pra tomar água de coco. Você vai ter que subir numa bananeira pra pegar banana pra comer. Você vai ter que dar um jeito de se virar, bicho. Se faltar... Comida. As bananas, as mangas, as coisaradas que tiver lá. Se é que vai ter também nessa porra dessa ilha. Porque uma vez eu fui pra um tal de morro, não sei das quantas, lá na... Não sei aonde lá, bicho. Fiquei perdido quatro dias lá. Não achar uma banana pra comer. É? Eu e mais quatro tontos lá. Também vai fazer coisa que não deve. É o que dá, né? Mas depois não achamos. É? Não. Depois achamos, bicho. Depois de tanto olhar, de tanto olhar, de tanto olhar e tanto olhar. Sabe? Pra essa porra dessa ilha, desse meio do mato lá. Olhamos lá no final a casinha. Bem bonitinha. Falei, olha lá, banda de burra. A casinha lá, ó. É só nós ir lá na casinha. Aí nós saímos lá na casinha e ajudá-lo. Mas não era ilha, não. Não tinha nada de ar, de mar, perto, não. Era no meio do mato, serra. Nós fomos inventados a acampar, apiazada, de 14, 15 anos. Que não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. Da vida, vai acampar. Aí, como nós tínhamos medo de andar lá no meio do mato. Tínhamos medo de bicho. Ficávamos num lugar só, parado. Aí o dia que nós resolvemos sair pra andar, nós já chamamos a casinha lá. Que ajudou nós. Aí, retomando aqui minha linha de raciocínio. Aí solta o preso lá. Faltou comida? Come um, come o outro. Um, come o outro. Dá um de canibal. Pratica o canibal. E uma vez por ano, o governo dá uma passada por cima. Pra fazer a contagem. Pra ver quanto já morreu. Entendeu? E assim vai. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, dane-se. Pega o bandido e leva pra casa, cara. Coloca do lado da filha. Fala assim, filhinha. O papai trouxe um presentinho pra você. Olha o tamanho da trolha dele, ó. Leva lá pra tua filha o bandido, cara. Se você não gostou. Sabe? Agora, bandido comer um marmitex daquele, depois de ter roubado, ter estuprado, ter praticado crimes hediondos. Enquanto o pedreiro não tinha o que comer na marmita. Uma mistura. Vai pros quintos dos infernos. Sabe? Mas pode fazer a rebelião que quiser na ilha. É até bom, bicho. Por que em rebelião dá fuga? Rebilião dá queima. Eles vão queimar a ilha inteira. Também. Em rebelião eles queimam o colchão nas delegacias. Vão querer queimar as árvores lá. Vai acabar a comida. Aí vai morrer mais rápido. Pode fazer a rebelião. Quem que falou aí que vai dar rebelião? Viu, Fábio Henrique? Pode fazer a rebelião. O quanto quiser. Tá? E se você acha que é fácil escapar de uma ilha dessa que eu tô falando. Vem aqui que eu vou meter você dentro do navio. Deixar o Senuma lá pra você ver. Tomar doi praça pública se você conseguir escapar, bicho. Tem que ir tudo pro caixote. Hã? Tem que ir tudo pro caixote. Tudo pro colo do capeta. Hã? Claro, rapaz. Para. Sabe? Eu, se eu fosse presidente da república, oxa. Primeiro que senador não ia mandar merda nenhuma. Ia ser igual nos Estados Unidos. Vá lá e pergunta pro Bush. Se os ministros e senadores dele lá mandam alguma merda lá. Manda nada. Lá quem manda é ele. Entendeu? Vá lá perguntar pro da cor lá. Pro Obama. Meu irmão da cor lá. O da tribo. Vai lá perguntar pro da tribo. Se quem manda lá é o senador ou se é ele. Ele vai dizer que é ele, cara. A mesma coisa aqui no Brasil. É só entrar um presidente porra louca. Um presidente que não rasgue nada. Entendeu? Um estilo alborguete da vida. Entendeu? Chega lá o alborguete com o seu blazer. A sua camiseta. A sua camiseta. A sua bota preta. A sua calça jeans. A toalhinha no ombro. Aí ele chega lá e fala assim, ó. Ó meu camarada. Vamos construir uma ilha aí. Vamos deixar todo mundo preso. Alguém tem alguma coisa contra não? Aí ergue. Sempre tem um besta pra falar que tem, né? Eu tenho. Eu não concordo. Você vai junto pra ele. Tá pronto. Acabou. Acabou, rapaz. Tá resolvido o assunto. O que falta no nosso país é força de vontade. E força. Principalmente. Força de vontade. E força de união. É se unir. E fazer as coisas juntos. Não adianta um querer passar por cima do outro pra se dar bem. Pra se lançar lá na frente. O que falta é força de vontade e vergonha na cara. E união. É isso que falta no nosso país. Aí nós vamos resolver o problema do sistema carcerário que está precário. Aí nós vamos resolver o problema da falta de dinheiro nos cofres públicos. que estão sendo levados por bandidos como Daniel Dantas, Silvio Pereira, Duda Mendonça, Marcos Valério, José Dirceu e tantos outros criminosos do colarinho branco que nós temos no nosso país. Eu assino embaixo do que eu falo. Meu nome é Ricardo Alexandre Bianes. Sou um profissional. Não faço rádio, gente. Não faço rádio por hobby, não. Eu faço rádio porque eu sou um profissional. É do rádio que eu sustento a minha família. E faço rádio principalmente. Porque amo ser radialista. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, desliga o computador. Vai fazer outra coisa. Vai ver site pornográfico. Tem um monte de gatinha lá. Não gosta de gatinha? Tem mulher velha também no site pornográfico. São 4 horas e 15 minutos agora. Uma boa tarde pra você. Eu volto em 2 minutos. Ah não, é 4 e 45, né? Eu falei 4 e 15, né? Que bom que fosse 4 e 15. É que eu esqueci que arrumei o relógio. 4 e 45. Eu volto em 2 minutinhos. Deixa eu falar antes da galera aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo. Meu xará. Pro Dudu. Xará do meu irmão. O... A Jack, né? É Jack? O Jack. O Jack. Jack, não é o Jack que tem pra dor, não, né? O Rodolfo, o Fezão, o Nicolas, a Jéssica, o Mestre Fernando, o Dedé, o Victor, o Júlio, o Fernandinho, o Leandro e também o Guilherme, né? Que estão aí ouvindo a gente. Tem mais aqui. Tem a Marina ou a Mariana, como queira. É Mariana ou é Marina? É Mariana em Ponta Grossa. Obrigado pela audiência. O Riverson, aqui no bairro do Juvevê, em Curitiba, na capital do estado do Paraná. O Roberto, em Brasília. Brazilian Beatles, como diz o Alborguete. O Luiz Martins, em São Paulo. A Lilian Lima, no Rio Grande. O Matheus, em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. O Jorge, lá em Foz do Iguaçu, a cidade que faz fronteira com o Paraguai. E também o Pablo Jess, que estão aí ouvindo a Fusão FM. O Ricardo Alexandre, o programa Cadeia Sem Censura. O Luiz Carlos Alborguete também. Muito embora hoje ele não esteja aqui, esteja fazendo aí alguns exames médicos pós-cirúrgicos, né? Ele que sofreu aí, passou. Sofreu não. Passou por uma cirurgia, alguns dias atrás, e agora está fazendo exames médicos relativos a esta cirurgia. Para ver se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo tranquilo, né? Deixa eu mandar um abraço também para um cara que ouve a gente todos os dias, bicho. O cara é chato demais. É chato. É parente nosso lá, não. Esse é outro chato. Esse é outro que eu também não aguento mais. É, mas deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Serginho Pereira, lá em Santos. O seu Augusto Pereira, também o pai do Serginho, lá em Santos. E toda a família do meu amigo Serginho, né? Serginho que ficou de ver para mim aí um tal de brasão de família. Nem sei se a minha família tem brasão, viu? É que eu sou da cor. Só se era brasão da época da senzala, né? Que se fazia com ferro lá e tal. Aí deve ter algum brasão perdido lá. Mas eu quero ver se o Serginho me manda. O brasão. O brasão da família Mianes. Né? Tá bom? Eu vou pagar o Serginho, vou reembolsar ele lá. Mas se quiser dar de presente também, viu, Serginho? Tá podendo. Tá pagando. Né? É só dar presente para o Alborguete. Só para o Alborguete. Cada vez que ele vem, ele traz uma coisa para o Alborguete. Dá onda mesmo para o Alborguete. É... 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 Vamos rodar, a gente volta já já. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com A sua alternativa pop-hot. Ele não acredita na dor. E andará pelo vale da morte em busca de vingança. Mark Wahlberg em Max Payne. Hoje nos cinemas. Verifica a classificação indicativa. Depois de três anos de namoro, meu namorado ia me dar uma... E me pedir em casamento. Eu sempre quis casar, ter uma... Bem bonita e um monte de... Brincando no quintal. Mas só depois de perder tudo isso, que eu consegui deixar as drogas. O uso de drogas. Consome os seus sonhos. Acesse o nosso site. www.contradrogas.org.br Associação Parceria Contra Drogas. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na mente. Scott, mesmo diretor de O Gangster e Gladiador. Prefaz. Não confie em ninguém. Enganhe a todos. Leonardo DiCaprio. Russell Crowe. Rede de mentiras. Vinte e oito de novembro nos cinemas. Classificação. Dezesseis anos. A sua alternativa pop rock. Fusão FM ponto com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Foi só falar do Serginho que o telefone começou a tocar. Não dá pra falar dele, rapaz. Serginho, eu tô no ar agora, Serginho. Tô apresentando o programa. Tá bom? Depois do programa, quando for 5 e 5, você liga pra mim. Não, 5 e 5 não. Liga 5 e 10, Serginho. Quem é? Sérgio Pereira. Deixa eu ver aqui. Quer ver só, gente? Quer ver? Que situação? Alô? Fala mais alto, Serginho. Pera aí. Pera aí. Não fala, não. Pera aí. Volta. Aqui. Aqui. Agora fala, Serginho. Não, é que o Ricardo aqui, deixa eu só avisar. É que hoje eu liguei lá pra moça, né, dos brazões de família, né, ela me falou que o quarto, o brazão, já tá pronto, então segunda-feira, eu e o meu pai vamos pegar. Ah, você achou, bicho, o brazão da família? Desculpa, como é que é? Não entendi. Você achou o brazão da minha família? Achei. Ô, bicho, esse troço foi feito dentro da senzala, não foi, não? Como é que é? Não foi feito dentro da senzala? Olha, eu não sei. Eu sei que a moça pesquisou e descobriu que a família Miennes é uma família italiana, cara. É mesmo? Italiana. É, a minha avó era italiana. Como é que é? A minha avó era italiana. Pô, como é que é o quê, bicho? Só porque eu sou negrão eu não posso ter voz italiana? Não, não estou insinuando nada, ô Margot. Não estou insinuando nada. Serginho, tá tudo bom aí em Santos, não? Não, tudo ótimo, inclusive, deixa eu até deixar bem claro uma coisa, assim, como eu te falei, segunda-feira eu e o meu pai vamos pegar o brazão lá na loja, e aí na próxima ocasião em que nós formos da Curitiba, nós vamos dar pra você e, olha, pode deixar que é de presente, porque afinal de contas, por tudo aquilo que você faz sobre o Borghete, então, é presente nosso, de coração. Ah, é de presente? Claro. Oi, obrigado, viu, gatinho? Falou, Margot. Obrigado, gatinho. Manda um abraço aí pro teu pai, viu? Falou, então. Grande missionário de Leia, falou aí. Tá bom, tchau, tchau. Falou, tchau. Tchau, tchau. Quem não chora não mama, né, nego velho? Eu ganhei o, 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 eu ganhei o brazão da família também, viu? Tá vendo, Borghete? Não é só você que ganha as coisas, não, viu? É. Não é só o Borghete que ganha as coisas, também ganho. Se bem que o Borghete ganha mais, mas eu ganho também. Vamos aqui pra notícia, bicho. Deixa eu falar aqui. Tá acabando? O programa tem mais gente aí, Pablo? No troço aí? Não, depois a gente fala. Eu não gosto desse troço aí, não sou muito chegado nesse negócio, não. Deixa eu falar da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. Hoje eu vi o secretário Luiz Fernando de Lázaro falando do caso da menina Rafaela, rapaz. A Raquel. Não é Rafaela, é Raquel. Que foi assassinada, foi estuprada e teve o corpo abandonado em uma mala. Em uma mala. Quem falou isso? Ô, Jack. O meu avô, ele falou avó? A minha avó era japonesa. Era japonesa. Melhor do que a sua, que era aquela alemã quenga que tinha ali na Tiradentes. Seu Jaguara. É, não, a Evinha do Pó não era vó dele, não. A Evinha do Pó era... Deixa que amanhã eu falo pra vocês. É... É, não, o secretário falou o seguinte hoje. É uma investigação demorada, é uma investigação complicada, mas nós vamos chegar ao assassino dentro de pouco tempo. Eu gostaria de perguntar ao secretário de Estado de Segurança Pública do Paraná, o que é pouco tempo pro senhor secretário. Porque já se foi lá um mês que essa menina foi assassinada. Que ela foi estuprada e teve o corpo abandonado em uma mala na rodoferroviária de Curitiba. E esse um mês secretário, para os pais da menina Raquel, é como se fosse um ano. Então eu gostaria de saber do senhor, o que é pouco tempo para o senhor secretário. Sabe o que é que estão dizendo por aí? Que nós temos uma polícia incompetente. Uma polícia incapaz de investigar. E quando eu lembro da morte da Ivonette Ivonette de Mercedes Pontes eu acho que realmente a nossa polícia é incapaz. É incompetente. Porque essa moça secretária de Estado de Segurança Pública foi assassinada há 10 anos atrás. E até hoje a polícia não apresentou um resultado positivo para a família com relação à autoria do crime. E tantos outros crimes que aconteceram aqui na nossa cidade na nossa Curitiba na nossa região metropolitana e no Estado do Paraná de uma forma geral. Nós vamos continuar cobrando a morte da Ivonette a morte da Raquel a morte da Maria a morte do João do Pedro do Zé do Mané e todos aqueles que morreram vítimas da violência violência que se instalou em Curitiba porque nós não temos um plano de segurança pública eficaz e até hoje a família busca aí uma resposta não que com essa resposta a pessoa vá voltar à vida não estou dizendo isso mas se você tem um ente querido assassinado e você sabe que o autor da morte do seu ente querido está pagando pelo crime que cometeu atrás das grades você já fica mais aliviado você já fica mais aliviado você fica ali mais tranquilo porque você sabe que a pessoa morreu mas aquele que praticou o crime está pagando por aquele ato que cometeu e eu tenho certeza que a mãe e o pai da Raquel eles querem ter essa tranquilidade e cobram isso da Secretaria de Estado de Segurança Pública que é responsável pelo policiamento no nosso Estado Secretário de Estado de Segurança Pública Dr. Luiz Fernando de Laza ainda dá tempo secretário se o senhor não tem competência para cobrar da polícia um resultado para criar um plano de segurança pública eficaz ainda dá tempo o senhor pode passar a pasta de segurança pública adiante para alguém que tenha condições aliás eu acho que a Secretaria de Segurança Pública ela deveria ser assumida por alguém da área um delegado um coronel um soldado ou um investigador de polícia e daí por diante eu acho que esse negócio de pegar promotor deputado vereador prefeito secretário de fazenda sabe secretário de saúde assessor político para ser secretário de segurança pública eu acho que isso aí tinha que acabar eu acho que quem tem que assumir a pasta de segurança pública é aquela pessoa que trabalha com segurança pública o soldado o cabo o sargento o tenente o major o capitão o coronel da polícia militar o investigador o escrivão o delegado de polícia civil esses deveriam assumir a pasta e não aquele que o governador escolhe ah esse aqui é meu amigo é um arquiteto de mão cheia eu vou dar a vaga de secretário de segurança pública pra ele o que o cara vai fazer vai chegar na secretaria de estado de segurança pública vai olhar pra viatura da polícia e vai falar assim rapaz eu sou arquiteto eu sou engenheiro eu vou fazer essa viatura diferente se nós colocássemos uma cabine assim rebaixada uma telha ali no canto pra poder escoar a água pra não ficar no teto da viatura é isso que o cara vai fazer ele não vai criar segurança pública ele vai criar ideias ali fantasiosas pra sala dele ó vamos tirar esse quadro daqui colocar aqui vamos mudar essa parede aqui fazer um banheiro ali né pra poder fazer uma suíte dentro da secretaria de segurança pública é isso que o cara vai fazer pô ele é arquiteto rapaz ele é engenheiro ele não entende de segurança pública é a mesma coisa o promotor no caso aqui o doutor Luiz Fernando de Lázaro ele é promotor ele estudou ele se formou para analisar inquéritos processos remeter a justiça lá pra que seja condenado pra que vá a júri pra cobrar do delegado que ele transforme o inquérito de forma que o preso possa ser condenado ou absolvido se for a júri ele não estudou o secretário de segurança pública que nós temos no Paraná com todo o respeito que eu tenho a pessoa dele como pessoa eu não tenho nada contra o secretário de segurança pública mas ele não estudou para analisar é 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 eu nunca vi esse secretário numa favela em Curitiba aliás eu nunca vi nenhum secretário de segurança pública eu nunca vi o o o o o o Tavares que era secretário de segurança pública eu nunca vi o Candinho que era secretário de segurança pública o o o o o o Manuel Cândido de Oliveira não sei das quantas o Cândido de Oliveira lá nunca vi ele numa favela o secretário de segurança pública é o cara que tem que colocar um colete a prova de bala eu já estourei o tempo aqui eu já vou encerrar tem que colocar um colete a prova de bala ele tem que pegar uma pistola na mão um par de algemas chamar a tropa e dizer hoje nós vamos pra favela tal hoje nós vamos pra favela tal eu vou acompanhar o trabalho de vocês eu vou ver como é que o trabalho acontece pra ver onde é que nós estamos errando onde é que nós estamos acertando onde estivermos errando nós vamos procurar melhorar onde nós estivermos acertando nós vamos aprimorar pra melhorar cada vez mais agora não lançar essas operações absurdas de fecha a favela como fez o Fernando de Lázaro e ficar sentado na sala da secretaria de estado de segurança pública jogando paciência mexendo sei lá no que entendeu com a caneta que dá tiro treinando assinatura do Roberto Carlos sabe é porque o nosso secretário de segurança pública foi numa importante reunião num importante negócio lá e assinou lá Roberto Carlos o cantor vá a puta que o pariu é xarope um homem desse onde era pra assinar Luiz Fernando de Lázaro secretário de estado da segurança pública ele assinou Roberto Carlos o cantor aí pegou uma porra de uma caneta que dá tiro e quase matou o caboclo lá deu um tiro dentro do troço da reunião pá com a caneta então eu penso assim gente o secretário não pode ficar dentro da sala ele tem ele tem que ir pra linha de frente ele tem que ir em todas as delegacias do Paraná visitar as delegacias do Paraná ele tem que estar conversando dentro dos quartéis dentro das delegacias pra que a segurança dê certo fazer o que? essa é a ideia do pobre mortal Ricardo Alexandre e não do secretário de segurança pobre fazer o que né? fazer o... ah não aquilo é deputado né aquilo é deputado e ainda falou na televisão ó se você encostar o teu carro bem pertinho do carro da frente dá tempo de passar não e o pior que dá tempo mesmo pior que dá tempo mesmo eu fui no Big esses dias fazer compra com a minha esposa foi no Big não no Carrefour e tem aquelas cancela no Carrefour não tem? aí eu falei cacete eu vou ficar com meu cartãozinho na mão falei eu vou eu vou não cai cara dá tempo eu fiquei ali e o cara da frente colocou o cartãozinho dele na máquina abriu a cancela quando ele saiu eu vou pra ter atrás e passei com meu cartãozinho aí eu falei não vou voltar pra trás né aí dei a volta entrei lá pelo portão de entrada de volta cheguei no cara entreguei o cartãozinho falei ó cartãozinho não quis aceitar abriu a cancela sem cartão eu tô devolvendo pra você aqui mas que nada passou tranquilo e no pedágio também passa tá certo lá o Romanelli nosso deputado estadual tá certo passa lá então são coisas assim que não dá pra entender sabe são coisas assim que não dá pra entender o nosso secretário de segurança pública como promotor pode ser um excelente promotor mas como secretário de segurança pública deixa a desejar é lamentável nós voltamos amanhã a partir das quatro horas da tarde este foi o programa cadeia sem censura muito obrigado e continue aí na fusão fm.com agora vem música aí pra vocês viu agora vem música é beijo lá pra minha avó japonesa né parente lá da japonesa da alemã né avó do jack tinha um zonão lá em açaí as duas eram duas levada e tal voltamos amanhã às quatro horas da tarde um abraço pra você continue aqui com a fusão fm agora tem músicas pra você músicas que foram selecionadas pelo pablo e pelo leonardo esperamos que você goste da nossa programação nós voltamos amanhã às quatro da tarde um abraço e até mais se Deus quiser você ouviu cadeia sem censura rádio notícia tchau